quanto de risco tu tá disposto a correr a gente tem um nome bonito no mercado financeiro que é o conservador que é o moderado e que é o arrojado o conservador ele tem menos tolerância ao cagaço o que é o cagaço? é tu colocar um valor e aquele valor desvalorizar por um período e tu ficar tranquilo com essa desvalorização tu sabe que faz parte e é característica de determinados investimentos essa variação sobe, desce, sobe, desce torrico, tô pobre, torrico, tô pobre torrico, tô pobre, torrico, tô pobre então o conservador ele tem menos tolerância ao torrico, tô pobre o moderado ele é um conservador que tá querendo pisar mais lá quer quase entrar na piscina sem a boia o conservador ele entra na piscina com boia então eu quero entrar lá na piscina da alta rentabilidade só que eu vou com boia o moderado vamos dizer que o moderado ele tá entrando agora só com uma boia só lembra quando a gente acho que a gente não vai lembrar eu não tenho essa recordação mas tá vindo as ideias aqui eu tô falando tá vindo as ideias aí o que que acontece o conservador entra com duas boias o moderado ele vai entrar com uma boia só ele vai tô indo lá nas ações mas eu sei que vai oscilar mas eu sei que faz parte eu já meio que tô entendendo e o arrojado ele já tá começando a aprender a nadar ele já não tá mais com boia nenhuma ele já tá mais confortável com as variações negativas ele sabe que faz parte e tá tudo bem e aí tu tem que montar um conjunto de investimentos adequados ao teu perfil levando em consideração a tua idade quanto de dinheiro tu tem